Oie! Bem-vindos a mais uma aula aqui do Português com Letícia. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, inscreva-se agora. Acompanhe-nos em nossas outras redes sociais para não perder nadinha. A aula de hoje é muito importante. É uma aula sobre pronomes relativos. Todas as bancas adoram saber se você sabe usar os pronomes relativos e se sabe utilizar também as preposições adequadas antes dos pronomes relativos. Por isso a aula de hoje é tão importante. E o que são pronomes relativos? Os pronomes relativos são palavrinhas que ligam uma oração à outra. Essa oração, a primeira é principal e a segunda é subordinada adjetiva. E aí então eu vou mostrar para você como o pronome relativo é responsável por conectar, ligar essas duas orações. Mas antes disso eu te conto que os pronomes relativos são que, quem, onde, cujo, cuja, cujos, cujas. O qual, a qual, os quais e as quais. Esses são os pronomes relativos. E como acontece, como é o processo de união aí entre a oração principal e a oração subordinada adjetiva. Vamos ver. Pensa aqui, a gente tem dois períodos simples. Você cantou uma música, a música é linda. Então perceba que existe aí uma repetição da palavra música, certo? Você cantou uma música, a música é linda. Na realidade, a gente não fala, você cantou uma música, a música é linda. Eu gostei da música. A gente não fica repetindo a palavra música. A gente opta por utilizar o pronome relativo que substitui esta palavra música. Então veja, a música que você cantou é linda. Perceba que o pronome relativo que, ele está no lugar da palavra música substituindo, a música é linda. Você cantou o quê? A música. Portanto, eu mostro pra você que o pronome relativo, ele substitui o substantivo aí, no caso, música. E aí eu trouxe um exemplo pra cada pronome relativo, pra ficar claro pra você. Veja, com o pronome quê, que é o pronome que a gente mais utiliza. A gente prefere usar o quê em todas as situações. Eles venceram e o sinal está fechado pra nós, que somos jovens. Quem somos jovens? Nós. Então você perceba que o pronome relativo que está retomando o pronome pessoal nós. O sinal está fechado pra nós. E nós somos jovens. Então o sinal está fechado pra nós que somos jovens. Portanto, que está substituindo aí o pronome nós. Agora com quem. Quem serve pra substituir pessoas. Então vamos lá. A garota que eu adoro, por quem tanto choro, não pode me ver. Uma música antiga, bem bonitinha. Eu lembro sempre da minha mãe cantando essa música quando eu era bem criancinha. Então, a garota que eu adoro, por quem tanto choro. Eu choro por quem? Pela garota. O pronome relativo quem está substituindo a palavra garota da oração anterior. Então quem sempre vai substituir aí alguém, né? Nunca vai substituir uma coisa. Onde. O pronome relativo onde, ele só pode substituir lugares físicos. Então veja. Há de haver algum lugar um confuso casarão. Onde os sonhos serão reais e a vida não. Então esse onde retoma a palavra confuso casarão. A palavra casarão, na verdade, né? Que é um lugar físico. Pode ser que não exista, né? Mas na imaginação aí do eu lírico é um lugar físico e portanto o pronome relativo onde substitui essa palavra casarão. Os sonhos serão reais e a vida não. Onde? Nesse confuso casarão. E aí eu falei agora há pouco que o onde, a palavra onde, só pode substituir lugares físicos. Por quê? Porque se eu tiver uma frase, por exemplo, como o Brasil passa por uma situação onde o cidadão não se sente seguro. Então nesse caso, onde está se referindo a palavra situação, correto? Correto. Só que situação não é um lugar. Situação é uma situação aí, né? Então, neste caso, eu não posso, de acordo com a norma culta, utilizar o pronome relativo onde. Eu posso utilizar em que, uma situação em que, ou uma situação na qual. Mas não posso utilizar o pronome relativo onde, porque ele só pode se referir a lugares físicos. Agora, cujo, cuja, cujos, cujas. Eu dou uma dica pra você, cujo sempre estabelece uma relação de posse. Como assim uma relação de posse? Veja. Amar é refletir na lágrima um momento breve de uma estrela pura cuja luz morreu. A luz, que luz morreu? A luz da estrela, da estrela pura. Portanto, essa luz, ela pertence à estrela pura. Por isso, existe aí uma relação de posse e aí eu posso utilizar o cujo, certo? No caso aí, o cuja, a palavra cuja. Outra coisa que, às vezes, quem tá escrevendo, o aluno, né? Acha que existe cujo a, não existe cujo a. O a fica incorporadinho aí no pronome cuja. E aí eu escrevo cuja e não cujo a ou cujo as, certo? Por fim, o qual, a qual, os quais, as quais. Trouxei um exemplo pra você. Existem coisas da vida das quais até Deus duvida. Tenho duas orações aí. Existem coisas da vida e Deus duvida até dessas coisas da vida que existem, né? Portanto, o das quais está retomando aí a palavra coisas. E eu preciso colocar das quais e não as quais, porque quem duvida, duvida de alguma coisa. E aí eu preciso colocar a preposição que vai ficar mais claro daqui a pouco na aula. Agora eu trouxe pra vocês duas inadequações muito comuns em relação ao pronome relativo. A primeira é o onde, que eu já falei agora há pouco, que existe aí essa utilização inadequada do pronome relativo onde. Aí eu exemplifiquei agora pra vocês. Eles estão em uma relação onde tudo é motivo para a briga. Esse onde é muito comum que as pessoas utilizem o onde nesse contexto. Entretanto, de acordo com a norma culta, né? Eu preciso substituir esse onde por em que ou na qual. Eles estão em uma relação em que ou na qual tudo é motivo para a briga. Por quê? Porque relação não é um lugar físico, certo? Se eu dissesse eles estão em uma casa onde tudo é motivo para a briga, aí eu poderia usar o onde tranquilamente porque a casa é um lugar. Mas a palavra relação não é um lugar, é o momento aí pelo qual eles estão vivendo. Agora, em relação ao cujo, eu sempre falo para os meus alunos. Se você não sabe usar o cujo, se você não tem plena segurança da utilização do cujo, não utilize. Usa o quê que é mais seguro pra você? Porque às vezes a pessoa quer usar o cujo pra deixar o texto mais formal e usa errado. Eu trouxe aqui um trecho de uma contestação, então, que foi feita por um advogado em relação a um processo. E aí, ele escreveu assim. Relata que em janeiro de 2018, submeteu o produto a uma assistência técnica para análise, cujo permaneceu por sete dias e ao retornar apresentou os mesmos vícios. Bom, esse cujo aí não deveria existir porque ele não estabelece uma relação de posse, que é próprio, que é o sentido do cujo estabelecer aí uma relação de posse entre um termo da oração principal e um termo da oração subordinada. Esse cujo, esse pronome que deve estar aí nessa oração, ele tem que se referir à assistência técnica, que é um lugar. Portanto, o autor poderia ter posto ao produto a assistência técnica para análise onde permaneceu por sete dias ou em que permaneceu por sete dias. Eu entendo que o autor talvez possa ter utilizado esse cujo pra se referir ao produto, mas essa relação, ela não pode ser feita porque o pronome relativo, ele tá aí se referindo ao lugar, ao lugar, à assistência técnica e não ao produto. E por isso, e porque não tem relação de posse, o cujo aí está completamente inadequado. Certo? Então, se o autor tivesse escrito que permaneceu por sete dias, estaria errado, mas estaria menos feio do que utilizar o cujo. Então, gente, estejam seguros na hora de utilizar o cujo e não utilize se não tiver plena certeza de que naquele contexto o cujo está correto, beleza? E aí, como as provas gostam de pedir o pronome relativo? Não é daquele jeito facinho de, é, eu li o livro, o livro é bom, o livro que li é bom. Isso daí é muito fácil, né? As provas, as bancas examinadoras, preferem coisas mais complexas em relação ao pronome relativo. E essas coisas mais complexas em relação ao pronome relativo, é, é, costumam ser em relação à regência. Como assim em relação à regência? Coloca-se lá uma oração cujo verbo exige uma preposição tal. E aí, na hora de você construir, você precisa ficar atento a que preposição esse verbo exige. Então, veja, como é isso? Falei um monte, vamos esclarecer como é que fica isso. O moço com quem você saiu é músico? Então, veja, eu tenho aí o pronome relativo quem. Quem sai, sai com alguém. Você saiu com o moço. Por isso que, de acordo com a norma culta, esse com aí, essa preposição com, ela é exigida. Ah, professora, mas eu posso falar assim, o moço que você saiu é músico? Na oralidade, assim, no dia a dia, informalmente, a gente fala, o moço que você saiu é músico. Ou, o moço que você saiu é músico? A gente fala, mas, mas, quem sai, sai com alguém. Portanto, se você está escrevendo aí um texto formal, você precisa dizer assim, quer dizer, esse tipo de frase você não vai escrever no seu texto formal, né? Mas, pensa aí, estabeleça as relações quando você estiver escrevendo um texto formal. O moço com quem você saiu. E aí, sim, preciso do com, com certeza. E aí, veja o próximo exemplo. O caminho pelo qual vim não é seguro. Quem vem, vem por algum caminho. E aí, eu uno aí a preposição por com o o, fica pelo. O caminho pelo qual vim não é seguro, necessariamente, eu preciso colocar a preposição antes do pronome relativo. E aí, fica pelo qual. O autor a quem você se referiu é psicólogo? Quem se refere, se refere a alguém. Portanto, eu preciso colocar essa preposição aí antes do pronome relativo quem. Quem se refere, se refere a. O autor a quem você se referiu. Você se referiu ao autor, certo? Experimentei o vinho de que você tanto gosta. Quem gosta, gosta de alguma coisa. A regência do verbo gostar exige a preposição de. Então, experimentei o vinho. Você gosta tanto do quê? Do vinho. Então, experimentei o vinho de que você gosta tanto. De que você tanto gosta. Ou, é aqui o lugar em que você se esconde? Quem se esconde, se esconde em algum lugar. Professora, eu posso falar, é aqui o lugar que você se esconde? Posso, né? Informalmente. Mas eu preciso saber que quem se esconde, se esconde em algum lugar. Então, se eu estou escrevendo um texto mais formal, se estou em uma situação mais formal de comunicação, eu preciso dizer, é aqui o lugar em que você se esconde. E, por fim, trouxe aí um exemplo com a preposição contra. Trata-se de um preconceito contra o qual lutamos diariamente. Quem luta, luta contra alguma coisa. Trata-se de um preconceito. Nós lutamos diariamente contra o preconceito. Então, se o qual está substituindo a palavra preconceito, trata-se de um preconceito contra o qual lutamos diariamente. Eu preciso, necessariamente, da preposição contra nesse lugar. E, para terminar, eu trouxe aí um exercício em que você precisa preencher as lacunas. Vamos ver se o conteúdo dessa aula ficou claro para você. Assinale a alternativa cuja sequência completa corretamente as frases abaixo. A lei se referiu já foi revogada. Veja lá as opções. Quem se refere, se refere a alguma coisa. A lei a que se referiu já foi revogada. Eu sei, então, que pode ser a letra B, D ou E, certo? Os problemas, se lembraram, eram muito grandes. Quem se lembra, se lembra de alguma coisa. Preciso aí da preposição de. Então, veja, vamos pensar. A que, de que. Então, pode ser a letra B ou letra D. O cargo aspirar. Então, eu olho aí para o verbo aspirar. Quem aspira, aspira a alguma coisa. No sentido de desejar. O cargo a que aspiras é muito importante. Letra D. Agora, eu já sei que é a letra D, né? O filme. Quem gosta, gosta de alguma coisa. O filme de que. Gostou. Segue sendo a letra D. E o jogo a que assistimos. Quem assiste, assiste a alguma coisa. Portanto, letra D. Vamos recapitular as frases. A lei a que se referiu, já foi revogada. Quem se refere, se refere a alguma coisa. Os problemas de que se lembraram, eram muito grandes. Quem se lembra, se lembra de alguma coisa. O cargo a que aspiras é muito importante. Quem aspira, no sentido de desejar, aspira a alguma coisa. E o filme de que gostou, foi premiado. Quem gosta, gosta de alguma coisa. E o jogo a que assistimos, foi movimentado. Quem assiste, assiste a alguma coisa. Alternativa correta. Portanto, letra D. Bom, eu espero que tenha ficado claro. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Se você gostou do vídeo, deixa um like. Compartilhe com os amigos. Divulga aí pra gente. Pra gente continuar gravando mais vídeos. E aí, ajudando você. Acompanhe-nos também em nossas outras redes sociais. Um beijo. Até a próxima. Tchau, tchau.